Música Carreta rebaixada chama a atenção dos moleque Na Rueira é o destaque rolando o rap No Zaro 17, no Neon que apavora Os Bicos só castela, comédia fecha as biloca As vagabas se abrem indo sorrindo se joga No instituto te convida a rolê, sexo e droga Os gabirola nos falantes faz tremer o chão Marafa voa na fumaça, alucina os ladrão É essa mesma cena, eu de quebrada em quebrada No rosto os raibã, no pescoço as prata No carona pepão, as maria fainel Pra bancar tem que ter disposição e papel Na taça um bom gelo, ré de lembo e batom Nos cara preta tocando aquele som do bom Geral, o pirex barate não celebra o momento O frevo tá 100% e eu tô querendo Vida louca, função, é meu castelo, viagem Trilha sonora do gueto, é tipo alta vontade Sempre pelo certo estou aqui Demorou, de quebrada em quebrada me chama O frevo é nosso, é nós que saca Teveira que é mato, eu quero é chamar As cachorra lá na canta Com o futebol e dizendo que me ama Chama aí, que a noite tá de boa e me convida pra sair As dona produzida, toda linda quer curtir Bem-vinda tem demais